E é tiro de sete metros pro colégio, o nosso recado, é a nossa chance, Eric Pimenta vai desempatar esse jogo agora, confirme, é da sorte que eu já falei, o freio, vem, calma, o Pimenta tá chamando o freio, o freio? Não, Pimenta, quer isso, você que vai cobrar, vai o freio, você consegue, vai o freio, vai o freio, vai o freio, vai o freio, oh amigão, repete comigo assim hoje, vai, o torino laricologista, sem gaguejar, vai, repete assim comigo, eu sou um gago otário e escroto, sem gaguejar, Você vê isso que você quer? Que sacioso O freio que almoçou lá em casa ontem 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 Vou além Não me importa o que falam Eu só sei que eu sempre vou Além E se hoje eu tô em prova Eu te mostro que eu vou Voi 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 A gente ganhou! Tenho uma proposta pra você. O Frei agora que está no time, eu preciso de uma comentarista oficial. Você topa ser meu comentarista? Eu ou você assim, narrando os jogos? Quer saber? Eu topo sim. Também na dancinha da vitória. Eu sabia que você sabia jogar handball. Você acertou assim, ó. Eu também não sabia. Posso falar com ela rapidinho? Tá. Nath, eu queria falar que você tinha razão. Eu não preciso da bolsa. Eu realmente não preciso. Você precisa muito mais do que eu e... Era só o meu ego falando mais alto. E eu não quero ser mais uma pessoa da minha família que não liga pros outros. Então, desculpa. Ela é sua. Obrigada. Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? Nossa, eu vi você jogando. Jogou mó bem, hein? Parabéns. Obrigado. Vamos trocar uma ideia? Posso pegar seu número? Claro. Anota aí. Deixa eu deixar. Arrasaram no jogo, hein? Obrigadão. Bacana. Esperar você me chamar, hein? Pode deixar. Pode deixar. Vamos. Minha irmã é muito legal. Mas não sei se ela vai querer continuar com você depois que eu desconfigurar sua cara. Ela é bem legal mesmo. Com certeza ela vai te visitar quando você for internado. Vamos ver quem é que vai ser internado primeiro. Quem sou, seu retardado? Você tá louco? Socorro! Socorro! Você não vai brigar que nem homem, não? Você não escreveu aquela carta lá? Agora vem aqui! Vamos sair na mão? O que que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus! Calma, senhor. Calma. Foi o Gustavo. Gustavo tentou afogar o Pimenta. Gustavo, você tá todo molhado. Nós vamos agora pra Amélia. Vem aqui! Não, não fui eu! Vamos sim! Não fui eu, velho! Nunca, seu desgraçado! Maldito! Pimenta, eu vou te quebrar! Não fui eu! Desgraçado! Quem é você, mano? Prazer. Eric Pimenta. Você me fez o vilão da sua história, Luca. Eu queria ser só um figurante. O figurante tava de bom tamanho. Mas você quis me fazer de vítima. E aí... Aí não dá. Que cena foi essa que eu vi aqui? Bia! Pimenta, mano! Ele queria armar uma pro Gustavo! Ele fingiu que tava sendo... Mano, ele fingiu tudo isso aqui pra tentar fazer seu irmão ser expulso da escola! Luca, cala a boca! O Gustavo vai ser expulso por sua causa! Seu ódio! Seu rancor! Você fez tudo isso! O Gustavo era o seu melhor amigo! E você vai lembrar desse dia pro resto da sua vida! O dia que você traiu o único amigo que você tinha! E você, Pimenta? Ele é meu irmão! Minha única família! Todo dia eu tento ajudar ele, cuidar dele! E você acha que armar a expulsão do meu irmão é a atitude certa? Bia, eu não sabia o que fazer mais! O cara todo dia tratava mal meus amigos, fazia... Não é a atitude que eu esperava, do cara que eu queria do meu lado! Eu achei que a gente tava juntos! Eu achei que a gente era uma dupla! Foi você que me contou do vídeo! Você... Você era o meu único parceiro verdadeiro, Pimenta! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Você não é! Eu sou! Ele é meu irmão! Ele é minha única família! Entende uma coisa! Aonde ele for, eu vou! Guarda esse beijo, tá? Porque é o último! Bia! Bia! Bruno, pela primeira vez recebi um meio direto daquela pessoa! Tô acreditando nisso! Ó! Escuta só! Não tenho mais o que publicar! Tenho medo de ficar perigoso! Já virei mais assunto do que eu queria! Ainda quer saber quem sou eu? Me encontrei hoje e depois o jogo no auditório! Chegarei sozinho! Bruno, você tem alguma recomendação? Posso ir? Ah, agora eu vou... Ah! Um comentarista... Gente, vocês não vão acreditar! Acabou de chegar a notificação do Anônimo do Recanto e ele vai se entregar agora na auditória! A gente tem que ir pra lá! Ah, agora? Sim, e vamos pra lá! Meu Deus! Ô, sério! Tô falando que não fui eu, sério! Não fui eu, sério! Não fui eu, sério! Tô soltando! Tô soltando nada a ver com isso! Tô soltando! Tô soltando! Sério! Dessa vez eu juro que não fui eu! Eu juro, sério! Diretora! Diretora! Eu juro que eu não queria estar fazendo isso! Mas tive que trazer o Gustavo até você! Eu peguei ele, o Pimenta, lá na sala de fotografia... Sério! Sério! Espera! Daqui a pouco você me explica! A pessoa que tá fazendo as publicações pode chegar aqui a qualquer momento! Eu preciso resolver isso! Diretora! Não tem nada a ver com isso! Gustavo, calma! Gustavo, é você! Não acredito! Cala a boca! Aqui sou eu! Não tem nada a ver com essa bosta de anônimo do recanto, não! Ah, Amélia, foi o... Não, não! Não, gente! Não é nenhum deles! A pessoa falou que ia vir sozinha! Eu inclui aqui! Bia, foi você. Não. Não foi a Bia. É, eu te entendo, seu Célio. O Chico tem dessas de querer fazer alguma coisa grande na escola pra ser lembrado. Aí eu parei pra dar uma analisada, né, porque eu sou um pouco foqueiro. Então, você viu aquela conta anônimo do recanto? Mano, eu sim. Eu achei genial a ideia. Ou quem foi, finge que não sabe e fica perguntando essas coisas pros outros. Cala a boca, moleque. Você tá achando que sou eu? Eu fiquei sabendo que amanhã o jogo vai acontecer às 7 horas da noite. O que tudo indica é que todo mundo vai sair da sala de fotografia e vai direto pra quadra. E eu também reparei que o Pimenta tá deixando as coisas dele dentro da sala. Não deixa pra amanhã, não. Essa é a visão. Foco no que eu quero, construo. E o que você faz sempre volta, ação e reação. E eu vou te mostrar que eu sempre vou além Não me importa o que falam Eu só sei que eu sempre vou além E se hoje eu tô em prova, eu te mostro que eu vou além Não deixa pra amanhã, não. Essa é a visão Foco no que eu quero, construo. E o que você faz sempre volta, ação e reação Eu vou te mostrar que eu sempre vou além E se hoje eu tô em prova, eu te mostro que eu vou além Não. Não foi a minha. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu vou te mostrar que eu sempre vou além Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não... É, e se hoje eu tô em prova, eu te mostro que eu vou além Tchau, fia Morreu